Olá galerinha, seja bem vindo ao canal Urso Vida no Campo aí, pessoal vou estar mostrando pra vocês hoje um forno, esse forno aqui galera ele é bem antigo tá, é pra você que gosta de fazer bolachinhas, bolo, pão, manhã faria tudo aqui ó, ó, eles são aqui bem antigão mesmo, acendi ele agora ali, agora vai fazer umas bolachas, bolacha não, acho que vai fazer bolo, olha aí como que ele é não sei se você já viu o forno assim olha aí que top você viu, comenta aí, e uma coisa que eu queria falar pra vocês, na verdade esse forno aqui, ele tava condenado, condenado que eu falo, o antigo dono dele deixou ele no tempo né aí o que eu fiz, pode observar que tem essa outra chapa aqui ó, tem uns pontos de solda ali, aqui eu ressoldei tudo aqui ó daqui eu vim soldando, pra tampar todos os buraquinhos, recortei ó, recoloquei uma outra, uma outra chapa, tem alguma coisinha pra fazer nele ainda ó mas pense, o que você não economiza de gás, pra fazer pão, você que sabe se virar né, quer se virar aí ó, fazer pão, bolachas, valeu lugarzinho de de colocar lenha, aqui é o medidor de temperatura então só pra vocês terem uma ideia é, vai assim umas 10 ripa dessas tábuas aqui ó, vai umas 5 dessas aqui só, você já consegue assar um pão então gostou desse vídeo, você que não conhece curte, comenta, compartilha com os amigos aí, obrigado a todos e aí e aí Obrigado.